Boa tarde, hoje vamos falar de um prato típico de Vila Pavão, que é muito conhecido na cidade, que é o Brote, conhecido como Mirra Brote ou Banana Brote. É um prato típico da cultura comerana, muito consumido pelos moradores de Vila Pavão e região. O Brote foi trazido para o Brasil pelos sumeranos. Durante muito tempo, os sumeranos tinham vergonha de consumir, por serem chamados de Broteiros. Estamos aqui com a dona Delira, uma das que fabrica o Brote na cidade para a venda, para contar um pouquinho da história de como ela começou, como é fabricado o Brote. Como é produzido o Brote, dona Delira? O primeiro passo é botar dois litros de água para ceder, para escaldar o fubá. Aí eu boto dois quilos de fubá, aí quando a água estiver fermenta eu escaldo ele. Aí deixo esfriar, aí eu coloco açúcar, sal, óleo, aí depois deixar esfriar, né? Aí depois de esfriar, aí eu coloco duas colheres de fermento e dois quilos de trigo, aí eu faço a massa. Aí tem que acrescentar mais água, mas isso aí você tem que tirar o ponto na mão mesmo. Porque assim não dá para me dar receita que eu não mede. Aí você coloca o fogo no forno já. Quando você vai começar a fazer a massa, né? Aí depois, tiver a massa pronta, você deixa ele descansar para de mais ou menos uma meia hora, 45 minutos. Aí depois, você arruma as coisas de banana e arruma no tabuleiro, aí você coloca os brotes lá dentro. Aí depois, mais uma meia hora, 45 minutos, aí o forno já está bom. Aí você já coloca o brote no forno, aí deixa mais 40 minutos. Aí depois de 40 minutos, você pode retirar do forno já. Aí ele está pronto. Quantos brotes vocês fazem por semana? Mais ou menos de 250 a 300. Dona Andelira, com quem você aprendeu a produzir o brote? Eu peguei um pouco o prático com a minha mãe, mas depois eu queria começar a fazer para vender, aí eu fui inventando e praticamente fui aprendendo cada vez mais e hoje eu cheguei nesse ponto. E qual foi a influência de você pegar e fazer os brotes para vender? Ó, foi um negócio, foi assim, que eu estava assim, muito sozinha em casa, aí eu pensei assim, eu vou fazer brote para vender e fiz e deu certo também. São pessoas da cidade compram ou vêm pessoas de outros lugares para comprar? De outros lugares também. Quando é época de férias, assim que os alunos estão de férias, passa muita gente de fora e vem pedido também, gente de fora, não é só aqui no pavão não, produtos para mais longe já também. Então o produto é bem famoso, né? Graças a Deus, né? Então Andelira, vamos lá apreciar esse famoso brote que é tão conhecido na cidade, né? Vamos lá. Realmente é uma delícia. Realmente é uma delícia.